Seja bem-vindo ao canal Infopets! No vídeo de hoje vamos falar o que a posição de dormir do seu cão revela sobre ele. Os cães são criaturas muito expressivas. Eles nos mostram como se sentem através de sua linguagem corporal e ações. Uma forma de os cães se comunicarem é dormindo em posições diferentes, o que pode revelar muito sobre eles. As posições de dormir do cachorro podem dizer que tipo de cachorro eles são, como eles se relacionam com seus humanos e por que o cão faz certas coisas. Se você é um daqueles pais de peludos que sempre teve curiosidade sobre por que seu cachorro dorme de uma certa maneira, continue o vídeo até o final. Existem oito posições principais de dormir para cães e cada posição de dormir revela muito sobre o seu cachorro. Enrolado! Essa é uma das posições de dormir mais comuns para cães. Quando estão nessa posição, geralmente têm a cabeça apoiada na cauda. Os cães costumam dormir nessa posição no inverno ou no outono, para preservar o calor do corpo e proteger seus órgãos. Essa posição também é mais comum vista entre os animais na natureza, embora essa seja considerada uma posição que os animais de estimação assumem quando querem se sentir seguros. Os cães felizes também assumem essa posição. De costas! Quando um cachorro dorme de costas com as pernas para cima, significa que ele está se sentindo confortável e seguro. Essa é uma posição vulnerável que os cães assumem quando estão na presença de seu tutor. Isso significa que o seu cão se sente seguro em sua casa. Essa posição é frequentemente vista em cães brincalhões, que querem mostrar o quanto estão felizes, deitado de bruxos com os braços e pernas esticados. Os cães fazem isso quando se sentem realmente brincalhões e querem se envolver em algumas brincadeiras. Essa postura também pode significar que seu cão está se sentindo muito confiante e seguro. Dois cães dormindo de costas um para o outro. Quando dois cães dormem de costas um para o outro, geralmente significa que eles se sentem seguros juntos. Os cães geralmente aprendem a dormir de costas quando filhotes, quando não conseguem regular seu próprio cio. Quando os cães dormem de costas com você, isso significa que eles confiam e amam muito você. Posição lateral. A posição lateral é quando o cão dorme de lado, com uma ou ambas as pernas dobradas. Essa postura geralmente significa que o cão se sente confortável e seguro perto de você. Também pode mostrar que o cão confia completamente em você, pois essa posição o coloca em uma posição vulnerável. Postura do leão. Os cães às vezes dormem no que parece uma pose de leão, com a cabeça apoiada nas patas. Isso geralmente indica que o cão está se sentindo cansado e vulnerável. A pose do leão também pode significar que seu filhote quer estar perto de você, mas ainda não está pronto para um aconchego completo. Também pode significar que eles estão se mantendo em guarda para a possibilidade de brincar. Deitando em suas roupas. Quando seu cão está deitado em suas roupas, significa que ele te ama e quer estar perto do seu cheiro. Os cães costumam fazer isso quando estão estressados ou ansiosos, como forma de se sentirem mais seguros. É também por isso que os cães podem circular e cavar ao redor de sua cama antes de se deitar. Eles estão tentando criar seu próprio pequeno espaço que pertence apenas a eles. Circulando e cavando. Alguns cães circulam antes de se deitar, enquanto outros cavam na cama ou no cobertor antes de se deitarem. Isso é chamado de alinhamento. E geralmente é feito para criar uma cama confortável para eles, onde eles podem se aconchegar. Um cão que faz isso vai querer ficar sozinho até que seu ninho esteja certo. Então não os perturbe. Mantenha seu cão perto quando você dorme. Nós do Infopeds acreditamos que os cães que conseguem ficar perto de seus tutores são os filhotes mais felizes. Cães que dormem ao lado de seus humanos mostram um vínculo mais forte e são mais propensos a protegê-los. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos apaixonados por pet. Beijos e até a próxima!